No final de semana eu ia fazer eventos, acompanhar um evento e cozinhar pra fora, né, no restaurante, acompanhar um carreiro. Eu ia. Aí eu ficava, saía sexta-feira e voltava segunda-feira de noite, porque os eventos ele pegava e gastava muitos dias pra voltar. Aí de um evento a gente ia pro outro. Aí o que eu fazia? Eu pegava o dinheiro, trazia, colocava óleo no caminhão do meu irmão. A gente ia, fazia coleta, trazia, separava o material, vendia no outro final de semana, eu de novo, com o mesmo projeto. Aí chegou um dia que eu cansei, porque a prefeitura não tava dando apoio, né? Aí puseram um baú aí, nós, mesmo jeito, nós ia fazer a coleta, mas não tava dando. Aí eu peguei e falei, cheguei na Juliana e falei, ó Juliana, eu não tô dando conta mais não, tô muito cansada, porque, né, tem que ir trabalhar no final de semana, vim carregar o caminhão, descarregar, e o dinheiro não tava dando. Aí quando eu falei, apareceu a Marcia Nayane, ela e o seu Chico. Aí pegou, eu falei pra Juliana, Juliana, eu não dou conta mais não, bora fechar isso aqui. Aí ela pegou e falou assim, então vamos, já que a senhora não tá dando conta, né, aí apareceu a Marcia, a Marcia Nayane e o seu Chico. Aí nós pegou e pôs o problema pra ela, eu falei assim, não, não, não tá dando conta mais, ficaria disso e disso, explicando a situação pra ela, porque ainda ali, pagar o aluguel e tudo, né? Aí ela pegou e falou assim, se me dar 15 dias, se me dar 15 dias que isso aqui muda. Aí nós pensamos assim, poxa, se nós vem lutando esse tempo todinho, e não tá... Aí ela fez a diferença. Com 15, antes dos 15 dias, ela, mas seu Chico mudou a situação do material. E o material que tá dando lucro até hoje, através dela. O primeiro que abriu as portas foi o Jorge Bertoldi. E o segundo foi a, foi a, a Marcia, a Marcia e seu Chico. E, pois eu, aí o que que acontece? Quando as coisas tava começando a engatilhar, que tava começando a andar bem, vai, pega fogo no galpão. Aí eu me vi fora do, do mundo. Pensei, poxa, meu sonho foi tudo de água abaixo. Mas, uma vez, a Marcia chegou junto. Aí arrumou o galpão e tudo. Agora vem a segunda fase, que é o... Que é o... Tem a Edilene e o Reg, que tá fazendo a diferença. Mas, primeiro, o Jorge Bertoldi, né? Continuou dizendo, foi meu primeiro anjo da guarda. Segundo, a Marcia. A Marcia e o seu Chico. Agora o Reg. Agora nós estamos correndo atrás do galpão. Porque se ela tivesse, tivesse no poder ainda, eu acho que o galpão já tava pronto. Porque ela é pé quente. Ela é pé quente. A Marcia Nayane. A Marcia Nayane é pé quente. Não é desmerecendo o Reg, né? Porque ele entrou agora, mas o projeto tava na mão dela. Aí um faz um projeto pro outro chegar, né? Eu não tô desfalando de nenhum dos dois. Mas, se ela tivesse no comando, do jeito que as coisas iam, nós já estaria dentro do nosso galpão. É a realidade da vida. Então, quando o senhor Jorge Bertoldi ajudou a senhora, deu a ideia da senhora construir a cooperativa, né? Foi. E alugar um galpão, que é esse que a senhora tá aqui até hoje, né? Isso. Só que aí os projetos que ele apresentava pro poder público, que no caso é a prefeitura, a prefeitura não dava parte deles, né? Não, todo lugar que a gente batia, porque nós foi junto, eu sempre junto com ele, todo lugar, todas as portas que batia eram fechadas. Todas portas. Aí, o que que teve que fazer? Eu tive que mudar de nome. Porque aí o prefeito veio aqui, né? Pra poder ir descer pro galpão, aquela luta danada. E aí eu já tava meio sozinha, porque o Jorge Bertoldi já tinha saído, né? Aí, não sei por qual motivo que ele saiu, aí eu já fiquei mais sozinha. Aí foi aonde que a Márcia chegou pra estar ajudando, né? Porque aí eu já tava neutra, porque aí tem que ir, o galpão abriu, o galpão da Coca-Cola abriu. E aí, eu não podia descer pra lá, porque muita gente que tava lá esperando esse galpão, né? Aí eu falei pro prefeito, se tiver possibilidade de abrir outra, eu quero a minha. Foi aonde que nós fizemos a... Junto com a Márcia, a Márcia fez a... Associação. 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 Aí, não sei o que que aconteceu lá no meio tempo, que não podia associação mexer com o material esclavo, né? Aí foi aonde que nós fizemos a Corfab, que é comparativo do descartador. Catador de material reciclável de Aparecida de Goiânia. Feminino. Feminino. Aham, de Aparecida de Goiânia. Foi através da Márcia também. Porque nós ficou meio perdido, né? Porque você começa um projeto, a pessoa que tem mais inteligência. Sabedoria, aquilo lá da prefeitura, né? E a gente só com a mão de obra, fica meio difícil. Mas isso tudo começou debaixo de um pé de manga e dentro da faculdade. Que a cooperativa abriu através da faculdade. Porque não adianta correr, né? Esconder a realidade. E por lá que nós estamos aqui hoje. Foi quando a senhora foi fazer o curso na universidade? Através do curso. Através do... O Jorge Bertone chamou, convidou, né? E fizeram o projeto e a gente foi. Aí foi eu, a minha mãe, o meu irmão e a Juliana. Nós quatro. Através do curso. A Universidade Federal de Goiás. Isso. Certo. Foram três dias de curso, parece? Não foi? Não, foi seis meses. Ah, seis meses. Seis meses. Se não me engano, é seis meses. Todo fim de semana. Todo final de semana. Pode ir lá que está registrado lá. Certo. Eles têm tudo registrado, né? E quando a senhora morava em Hidrolândia, como é que era a barraca da senhora? Olha, a minha barraca nós fizemos, colocamos pneu de um lado, do outro. Aí vinha com a lona preta, cobria. Aí vinha com capim e jogava em cima, pra ficar... Porque de noite a lona moia. Aí pinga. Aí a gente jogava capim em cima. Mas isso era onde? Era dentro do lixão? Dentro do lixão, de Hidrolândia. Certo. Dentro do lixão, de Hidrolândia. Lá que eu contava lá no lixão, de Hidrolândia. Era eu, o meu marido, a Nani e o Alexandre. O Alexandre, que era dono do... Tomava de conta. Até hoje ele está lá. Toma de conta do lixão. Aí ele era nós quatro. Mas aí não deu porque... Na hora que pegava o material que vendia, ele pegava o dinheiro e dava pra nós. Aí não adiantava. Aí eu tenho que ficar solto meio, pra sobreviver. Eu fui até no lixão de maripotávão. Eu dei esse mundão todinho, caça no lugar. Porque aqui do dia precida tinha muita gente. E a gente não tinha muito jeito de entrar, né? Porque eles eram muito rígidos com as regras lá. Não. 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 A CIDADE NO BRASIL